Olá, queridos! Estamos falando de oração e eu quero falar, ore com força. Como é que você tem orado? Desanimado? Cabisbaixo? Não seja covarde, Mateus 11, 12 nos diz. O reino do céu sofre violência, os violentos tomam pela força. Você não está implorando, você não está chorando e você não está persuadindo, você está tomando o que é legalmente seu, aleluia! De acordo com a palavra de Deus, você deve vir de forma corajosa, como uma criança faria com o pai, como um príncipe ou uma princesa faria com o rei, como injustiça faria com o tribunal. Hebreus 11, 6 nos diz, porém sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que ele é galardoador daqueles que existem, daqueles que buscam, aleluia! Busca o teu Deus com intensidade, ore com toda a força que você tem. Se você sente que precisa implorar a Deus pelo que ele prometeu, então você não conhece o Deus do céu. Ele é galardoador, ele não é mesquinho ao cumprir sua palavra, ele é verdadeiro no cumprimento, mas se você não entrar em sua presença como ele se pertencesse, então sua fé e compreensão precisaria ser aprimorados. Não é o que você não seja humilde, é que você conhece Deus pelo pai amoroso que ele realmente é. Creia que ele é teu pai, que ele é o teu resgatador, que ele é teu provedor, que ele é aquele que te remiu, que ele é aquele que pode todas as coisas, está no controle da tua vida. Então quando você entrar para orar com Deus, ore com toda a força do teu ser, crendo que a tua vitória já está em tuas mãos. Amém?